Oi, pessoal! Vamos para a aula de hoje? Trace no plano cartesiano o gráfico de cada função a fim a seguir, sendo x o número real qualquer. Vamos começar a resolução a partir do item A. Para a função y é igual a x mais 1, em primeiro lugar, vamos adotar valores para x, 0, 1 e 2. E aqui, y é igual a x mais 1. x valendo 0, nós temos 0 mais 1, então é igual a 1. Se x é igual a 1, teremos 1 mais 1, dando o resultado 2. Sendo x é igual a 2, temos 2 mais 1, que é igual a 3. Agora, vamos colocar aqui os pontos das nossas coordenadas. x, y para x. Nessa primeira linha aqui, nós temos 0 para x e 1, y. 1 para x e 2 para y. 2 para x e 3 para y. Agora que nós já temos os pares ordenados, vamos traçar no plano cartesiano o gráfico da função a fim desse item A. Aqui, nós temos o eixo y e aqui, nós temos o eixo x. Aqui, nós temos o par ordenado 0 para x e 1 para y. Considerando cada quadradinho 1, certo? Nós temos aqui 0 para x e 1 para y. Então, o primeiro ponto ficou aqui. Vamos identificar o segundo ponto. Agora, nós temos x é igual a 1 e y é igual a 2. Então, nós temos aqui x é igual a 1 e y é igual a 2. Vamos fazer o tracejado aqui para facilitar a localização do ponto. E o segundo ponto ficou aqui. Vamos identificar o terceiro ponto agora. x é igual a 2. Então, 2 aqui. E y é igual a 3. E y é igual a 3. Vamos fazer o tracejado para facilitar a localização do terceiro ponto. E o terceiro ponto ficou aqui. Agora, vamos ligar os pontos. Então, aqui, nós traçamos no plano cartesiano o gráfico da função afim do item A. Vocês conseguiram entender? Agora, vamos passar para o item B. Vamos adotar valores para x. Considerando os valores para x. 0, 1 e 2. Sendo que y é igual a x, então y é igual a 0. A mesma coisa aqui. y é igual a 1, para x é igual a 1. E 2, aqui também. Quando x é igual a 2, y é igual a 2. Vamos identificar aqui ao lado os pares ordenados. x e y. Para x é igual a 0, y é igual a 0. Para x é igual a 1, y é 1. Para x é igual a 2, y é igual a 2. Vamos traçar agora no plano cartesiano o gráfico da função afim. Esse é o eixo x e esse aqui é o eixo y. Vamos marcar os pontos x, 0 e y, 0. Então, fica aqui o primeiro ponto. O segundo ponto x, 1 e y, 1. Considerando cada quadradinho o 1, nós temos x, 1 aqui e y, 1 aqui. Vamos fazer o tracejado para identificar o ponto. E o ponto ficou aqui. A mesma coisa, 2 para x e 2 para y. Vamos tracejar aqui para identificar o local do ponto. E o terceiro ponto ficou aqui. Agora, vamos traçar a reta. Então, aqui nós traçamos a reta da função afim do item b. Agora, vamos traçar o gráfico da função afim do item c. Vamos adotar valores para x e identificar o valor de y, tá? y é igual a menos x mais 4. Vamos adotar 0, 1 e 2 para x. 0, 1 e 2 para x. Então, y é igual a menos x menos 0. Vamos colocar um parênteses aqui. mais 4, que é igual a mais 4. Sendo x é igual a 1, nós temos menos 1, mais 4, que é igual a menos 1, mais 4, que é igual a 3. E aqui, tendo x é igual a 2, nós temos menos 2, mais 4, que é igual a menos 2, mais 4, que é igual a 2. Agora vamos traçar aqui ao lado o gráfico da função afim desse item B. Traçando o eixo x e o eixo y, vamos identificar aqui ao lado os pares ordenados x e y. Para x é igual a 0, y é igual a 4. Para x é igual a 1, y é igual a 3. Para x é igual a 2, y é igual a 2. Agora vamos identificar os pontos. Para x é igual a 0, 0 aqui, e y é igual a 4. 1, 2, 3, 4. Então o ponto y ficou aqui, 4, certo? Considerando que cada quadradinho é 1, certo? 2, 3 e 4. Então 0 para x e 4 para y, o primeiro ponto ficou aqui. Agora para x é igual a 1 e y é igual a 3. Vamos fazer o tracejado para identificar o segundo ponto e ele ficou aqui. Agora vamos identificar o terceiro ponto. Para x é igual a 2, 2 aqui, certo? E y é igual a 2. Vamos fazer o tracejado para identificar o terceiro ponto e agora vamos traçar a reta. Então esse aqui é o gráfico da função afim do item C. Vocês perceberam que todos esses gráficos são uma reta? Vamos traçar agora no plano cartesiano o gráfico da função afim do item D. Vamos adotar valores para x, adotando 0, 1 e 2. Tendo os valores 0, 1 e 2 para x e tendo y é igual a 1 menos 2x, y é igual a 1 menos 2 vezes 0, certo? Sendo que x aqui é igual a 0. Então o resultado é igual a 1 menos 0 que é igual a 1. Tendo x é igual a 1, nós temos 1 menos 2 vezes 1 que é igual a 1 menos 2, então o resultado é menos 1. E tendo x é igual a 2, y é igual a 1 menos 2 vezes 2 que é igual a 1 menos 4 que é igual a menos 3. Agora vamos anotar aqui os pares ordenados x, y. Nós temos 0 e 1, 1 e menos 1, e 2 e menos 3. Vamos traçar aqui o gráfico. Vamos ao primeiro par ordenado, 0 e 1. Considerando cada quadradinho 1, nós temos x é igual a 0 aqui e y é igual a 1 aqui. Então o primeiro ponto identificado fica aqui. Vamos identificar o segundo ponto. Tendo x é igual a 1 e y é igual a menos 1, vamos fazer o tracejado aqui para identificar o segundo ponto. E o segundo ponto ficou aqui. Vamos partir para o terceiro ponto. Tendo x é igual a 2 e y é igual a menos 3. Então aqui nós temos menos 1, menos 2 e menos 3, certo? Vamos tracejar aqui para encontrar o terceiro ponto. E o terceiro ponto ficou aqui. Agora vamos traçar a reta. Então aqui no item D nós traçamos o gráfico da função afim. Agora vamos fazer o item I. Em primeiro lugar vamos adotar valores para x, sendo 0, 1 e 2. E a função y é igual a menos 4, x nós teremos para x é igual a 0, menos 4 vezes 0, que é igual a 0. Para x é igual a 1, nós teremos 4 vezes 1, que é igual a menos 4. Para x é igual a 2, nós temos menos 4 vezes 2, que é igual a menos 8. Vamos identificar aqui os pares ordenados x, y. Então para x é igual a 0, y é igual a 0. Para x é igual a 1, y é igual a menos 4. Para x é igual a 2, y é igual a menos 8. Agora vamos traçar o gráfico da função afim no plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo y e aqui nós temos o eixo x. Vamos identificar o primeiro ponto. Para x é igual a 0, y é igual a 0. Então o primeiro ponto fica aqui. O segundo ponto, x é igual a 1, certo? Considerando que cada quadradinho vale 1. E y é igual a menos 4. Então 1, 2, 3, 4. Então aqui menos 4, certo? Vamos fazer o tracejado para encontrar o segundo ponto. E vamos identificar agora o terceiro ponto. x é igual a 2. Então x é igual a 2. E y é igual a menos 8. Então se aqui é menos 4, aqui é menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. E y é igual a menos 8 aqui. Vamos fazer o tracejado para encontrar o terceiro ponto. E o terceiro ponto ficou aqui. Agora vamos traçar a reta. Olha, eu sou péssima em traçar reta a mão livre. Considerem que é uma reta, ok? Então aqui nós traçamos o gráfico da função afim no plano cartesiano. Vamos traçar o gráfico da função afim do item F? Vamos iniciar adotando os valores para x. Vamos considerar nesse momento, para facilitar nossos cálculos, x é igual a 0, x é igual a 2 e x é igual a 4. Sendo nossa função y é igual a 1 meio vezes x mais 2. Então aqui vamos calcular o valor para y, sendo x é igual a 0. Então teremos 1 meio vezes 0 mais 2. Então temos 0 mais 2, que é igual a 2. Para x é igual a 2, nós teremos 1 meio vezes 2 mais 2. Então aqui nós teremos 1 meio vezes 2 é igual a 2 sobre 2 mais 2, certo? Nós sabemos que 2 sobre 2 é igual a 1, certo? Então nós teremos 1 mais 2, 3. Vamos calcular o valor para y, sendo x é igual a 4? 1 meio vezes x, que é igual a 4, mais 2. Então nós temos 4 meios mais 2, certo? Nós sabemos que 4 meios é igual a 2, então nós temos 2 mais 2, que é igual a 4. Agora vamos traçar o gráfico da função do item F. Aqui é o eixo y e aqui é o eixo x. Por falta de espaço, vamos anotar aqui desse lado as coordenadas x, y. Então aqui para x é igual a 0, y é igual a 2. Para x é igual a 2, y é igual a 3. E para x é igual a 4, y é igual a 4. Nesse primeiro par ordenado, nós temos x é igual a 0 e y é igual a 2, certo? Cada quadradinho vale 1. Então o primeiro ponto ficou aqui. Vamos identificar o segundo ponto. Para x é igual a 2. x é igual a 2. 1, 2. E y é igual a 3. Então aqui y é igual a 3. Vamos fazer o tracejado para encontrar o segundo ponto. Então o segundo ponto ficou aqui. Vamos partir para o terceiro par ordenado. Então x é igual a 4. Então temos 4 aqui para x e 4 para y aqui. Vamos fazer o tracejado para encontrar o terceiro ponto. E o terceiro ponto ficou aqui. Agora vamos traçar a reta. Então aqui nós traçamos o gráfico da função afim do item F. Vocês conseguiram entender esse exercício? Ele é bem fácil, mas é bem trabalhoso. Fiquem atentos ao canal que estamos resolvendo questões sobre funções do nível mais fácil até o mais difícil. E você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então até o próximo vídeo.